Olá! A Escola Reza 9 vai lançar um novo curso. Não, não é um curso de marcenaria como parece. É o curso O Capital para Principiantes, que vai destrinchar o livro 1 do Capital de Marx. Faremos algumas aulas aqui na nossa fábrica de molduras. As demais serão no nosso estúdio improvisado, que é uma necessidade em tempos de pandemia. Vamos até lá! Aqui está o nosso estúdio caseiro, improvisado. Ali é o softbox para iluminação, o tripé e o cenário. Espero que as gravações fiquem boas. Vou instalar aqui a câmera no tripé e vamos começar a gravar os cursos. Então, se você é aquele operário, trabalhador ou estudante que sempre teve vontade de aprender o que é capital, valor, mais valor, capital constante, capital variável, mas tem medo de abrir estes livros de mil páginas cada um ou de entender o que está escrito neles, esse curso foi feito para vocês. Vamos apresentar os principais conceitos do capital de maneira simples, mas sem perda de rigor. Bom, assim eu espero, né? E se você é aquele cara que já sabe de tudo sobre o tema, venha com a gente também. O curso está aberto para todos. Logo estaremos abrindo inscrições para o curso. Vamos cobrar uma pequena taxa para manter a nossa escola em funcionamento, que já aplica distanciamento social há muito tempo, desde que foi fundada. Vejo vocês lá no curso.